Então, costumamos acreditar que Hanukkah, por ser a festa das luzes, se concentra na questão do milagre, do óleo e das velhinhas que temos que acender. Mas eu tenho boas notícias para quem ouvir essa mensagem. Não é assim, meus amigos, não é mesmo. Essa questão do óleo, na verdade, é uma pequena observação quase marginal no Talmud. Os próprios autores dessa versão, dessa história, também a consideram algo marginal. E o que é o central? O central é a história do heroísmo dos macabeus. Pessoas físicas, como você e eu, que fizeram história. E fizeram história porque pegaram a história nas suas mãos, como nossos irmãos criadores do Estado de Israel, há algumas poucas décadas, e decidiram recuperar sua liberdade, sua autodeterminação, seu direito a ser eles mesmos. Essa é a verdadeira história de Hanukkah. Novelas, não óleos, não milagres desse tipo. Se houve lá um milagre, dizem os múltiplos livros dos macabeus, o livro do historiador judeu-romano Flávio Josefo, e também a Megileta Hashmonaim, e também os talmudistas, ou seja, todas as nossas fontes. Se houve um milagre, esse foi o milagre dos poucos que ganharam, dos muitos. Dos coanim, sacerdotes, que não estavam acostumados à guerra, à luta, e saíram, estiveram dispostos, inclusive, a transgredir alguns Shabatot em prol de ter a liberdade da vida, de poder cumprir muitos outros Shabatot. Esse é o milagre. O óleo é uma pequena observação. As velas nos lembram, principalmente, a luz dos heróis que pegaram a história nas suas mãos, não acreditaram, não esperaram o milagre, fizeram acontecer. Como diz a própria lei judaica mais religiosa, em Somchim Alanés. É proibido se sustentar e se apoiar apenas no milagre. Nós temos que fazer nossa parte, e a parte divina e histórica virá de outro lado. Chag Sameach.